Fala pessoal, muita gente pergunta aqui no meu canal se elas realmente precisam suplementar com magnésio e qual seria uma das melhores formas de magnésio. E eu vou responder aqui nesse vídeo pra você, mas antes de começar eu tenho um presente pra você. Eu fiz um ebook totalmente gratuito, direcionado pra quem tem dor. Então se você sofre de dor articular, tornozelo, quadril, joelho, ou conhece alguém que sofre de dor, pode baixar esse ebook aqui gratuitamente e mandar pra essa pessoa ou utilizar. Nesse ebook eu vou ensinar como você se alimentar melhor pra combater essa inflamação articular, quais suplementos que eu mais gosto pra combater a dor articular e muito mais coisa sobre esse assunto. Então, vamos falar sobre magnésio. Magnésio realmente é um suplemento incrível e eu utilizo todos os dias. O que eu tô utilizando no momento agora aqui é esse aqui, que é o magnésio de malato, que eu ganhei do meu amigo Thiago, que é um magnésio excelente. Por quê? Porque é um magnésio quelado, que tem uma absorção que tá ligada ao aminoácido e tá ligado principalmente ao ácido málico, a duas moléculas de ácido málico. E o ácido málico também participa, junto com o magnésio, da geração de energia. Então ele é muito importante pra produção da sua energia que ocorre dentro da sua mitocôndria. Então o magnésio associado ao ácido málico tem ainda mais benefícios pra sua saúde. Então eu uso geralmente 500mg antes de dormir, porque favorece o meu sono, deixa o meu sono melhor, mais tranquilo, eu acordo mais disposto, com mais energia. E é essa dose que eu venho usando já há algum tempo. Mas você me pergunta, será que eu devo também usar magnésio? Posso usar colherito de magnésio? Vamos responder. Como você vai saber se você precisa de magnésio? Muito difícil. Por quê? Nos Estados Unidos, foi feito um estudo que 40% dos americanos tem deficiência de magnésio. 40%, ou seja, quase a metade dos americanos. E se estima que aqui no Brasil seja ainda pior. Por quê? Porque o nosso solo, a maioria das vezes, é pobre em magnésio e não ocorre reposição de magnésio nas lavouras. Então mesmo que você coma muito legumes, verduras e frutas, não tem essa reposição de magnésio. Então o seu alimento, muitas vezes, tem menos magnésio do que ele tinha muitos anos atrás. Então o magnésio é um suplemento muito importante. Se você quiser saber dos benefícios, eu tenho outros vídeos aqui falando dos benefícios do magnésio. Mas vão nos ater nesse problema aqui, se você deve suplementar ou não. Então você chega no seu médico, pede para o seu médico solicitar a dosagem de magnésio no sangue. Infelizmente, essa dosagem no sangue não é muito fidedigna, ou seja, não é muito verdadeira. Não vai mostrar se realmente você está deficiente ou não em magnésio. Por quê? O magnésio é um íon que está principalmente dentro da célula. Então 99% do magnésio do seu sangue está dentro da célula. Então você dosar o magnésio que está no sangue não é uma maneira correta de você saber quanto o magnésio tem dentro da célula. Tem diversos artigos mostrando que essa relação é muito falha. Então muitas vezes você tem magnésio suficiente no seu sangue, mas ele está em níveis baixos dentro da célula. Então vale a pena suplementar? O que eu faço para suplementar? Eu costumo ver os sinais de deficiência de magnésio. Se você tem algum sinal de deficiência de magnésio, se você poderia ser beneficiado por essa suplementação de magnésio, eu costumo prescrever para os meus pacientes. E qual seria o primeiro sinal de deficiência de magnésio? O primeiro sinal é a imunidade. O magnésio é muito importante para a imunidade, para a morte celular, para a produção das células de defesa do organismo e para manter a sua imunidade. Então se você está com a imunidade baixa, tendo gripes recorrentes, resfriados, ou qualquer tipo de infecção, que seja urinária ou qualquer outro lugar, recorrentemente, é sinal que a sua imunidade não está muito boa. E provavelmente você seria beneficiado com a suplementação de magnésio. Então o primeiro sinal é a imunidade. O segundo sinal é a dor articular. Como eu sou ortopedista e trago muito dor articular, faço procedimentos de infiltração para tratamento de dor articular, eu observo que os pacientes, quando recebem a suplementação de magnésio, têm um resultado muito melhor. E os artigos mostram isso. Mostram que pacientes que, por exemplo, têm o mesmo nível de artrose, de desgaste na articulação, por exemplo, do joelho, se ele está deficiente de magnésio, ele tem mais dor, e se ele tem bastante magnésio, ele tem menos dor. Então sempre o magnésio vai ser utilizado em pacientes com dores articulares. E novos estudos têm mostrado que a injeção de sulfato de magnésio dentro da articulação tem um efeito anti-inflamatório também e analgésico nessa articulação. Então, com certeza, no futuro vão sair medicamentos com magnésio para ser injetado dentro das articulações. Isso provavelmente vai aparecer num futuro muito próximo. O terceiro sintoma de falta de magnésio são as câimbras. Todo mundo que tem câimbra, dor muscular, tremores musculares, fala que deve estar sem potássio e acha que tem que suplementar potássio. Mas é muito mais comum essas câimbras serem devido à deficiência de magnésio. Então, se você sobe de câimbras, dores musculares frequentes, vale a pena você tentar fazer uma suplementação com o auxílio de um médico ou nutricionista de magnésio porque ele pode ajudar você a melhorar esse problema na sua saúde. O quarto problema que eu vejo também que pode ser sinal de deficiência de magnésio são os problemas cardíacos. Então, tanto a artéria glerosa, que é um entupimento das artérias, podem melhorar um pouco, podem diminuir a sua gravidade com a suplementação de magnésio. Então, o magnésio é importante para evitar essa calcificação que ocorre nas suas artérias e também a pressão arterial. O magnésio está diretamente relacionado à produção do óxido nítrico. O óxido nítrico é uma substância que é responsável pela vasodilatação das suas artérias. E se você não tem suficiente óxido nítrico, pode ser que você comece a ter problemas vasculares, inclusive com hipertensão. Então, os pacientes que têm problemas de pressão alta ou problemas cardíacos também podem se beneficiar com os níveis de magnésio. E o quinto problema que eu vejo muito associado à deficiência de magnésio é problemas do sono. Então, pacientes que sofrem de problemas do sono, de insônia, que dormem mal, sem energia, e acordam sem energia, sem disposição, podem ser também beneficiados com a suplementação de magnésio. Então, para melhorar a minha qualidade de sono, o que eu faço? Eu tomo meu magnésio, magnésio de malato, 500mg, meia hora antes de deitar. Então, quando eu estiver deitado, esse magnésio já vai estar circulando no meu sangue, repondo, aumentando essas quantidades, concentrações de magnésio no meu organismo e vai fazer o meu sono ficar um sono de melhor qualidade, um sono mais reparativo e vai me ajudar a acordar mais disposto. Então, são esses cinco principais sintomas de diminuição de magnésio. Também existem outros, por exemplo, pedra no rim, uma coisa que eu já sofri também. Quem tem deficiência de magnésio tem mais facilidade de formar pedra no rim. Por quê? Porque ocorre um desequilíbrio e a quantidade de cálcio e de magnésio que favorece a formação de cálculos renais, que é um problema muito complicado. Muitas vezes precisa até de uma cirurgia para retirar esse cálculo. Então, se você está preocupado em saber se você precisa suplementar a magnésio, fala com o seu médico, o seu nutricionista, que ele vai esclarecer essas dúvidas para você e vai te ajudar a escolher o melhor magnésio. Existem cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, magnésio e glicina, tem vários tipos de magnésio. Você pode suplementar e vai depender da sua necessidade e de você se dar bem também com esse suplemento. Se curtiu o vídeo, dá uma curtida e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Grande abraço!